Política Impura Um olhar sobre a semana Sejam bem-vindos a mais um Política Impura. Fez no dia 4 de junho 30 anos que ocorreram os trágicos acontecimentos da Praça de Tiana Amén. Nesse dia, as tropas do Exército Popular de Libertação irromperam na Praça de Tiana Amén e fizeram um massacre não só em Pequim, mas também em outros pontos da China de movimentos estudantis, sobretudo, que se levantavam contra o domínio absoluto do Partido Comunista Chinês. E se batiam pela liberdade de expressão na China. Esses movimentos eram apoiados pelo presidente Zhao Ziyang, mas o presidente do Comitê Militar Central, Deng Xiaoping não aceitou a abertura proposta por Zhao Ziyang e mandou as tropas reprimir os movimentos de contestação para firmar a liderança absoluta do Partido Comunista Chinês sobre a sociedade chinesa. Desde então para cá, muito sucedeu na sociedade chinesa. E a China que vinha tendo um processo de libertação dos grandes dramas e das grandes fomes decorrentes da chamada Revolução Cultural dirigida por Mao Tse Tung para conservar o poder. A China que se tinha libertado do chamado Bando dos Quatro, comandados pela mulher de Mao Tse Tung, e que, sob a liderança do pequeno grande timureiro Deng Xiaoping, se tinha convertido às forças de mercado, dizendo que Deng Xiaoping tanto fazia que os gatos fossem pretos ou fossem brancos. O que interessava é que caçassem ratos numa atitude extremamente pragmática, ao contrário da anterior direção de Mao Tse Tung, que tinha uma atitude absolutamente ideológica. E com essa atitude pragmática, sobretudo depois de 1989, a verdade é que a China conseguiu um papel de liderança em termos económicos a nível mundial. Hoje a China é a primeira potência a nível mundial em termos de paridade de poder de compra. O Produto Interno Bruto da China está acima do Produto Interno Bruto da União Europeia e do Produto Interno Bruto dos Estados Unidos em termos de paridade do poder de compra. E a China lidera grande parte da tecnologia a nível mundial. Nomeadamente, lidera a tecnologia 5G que irá alterar completamente todo o sistema de comunicações a nível mundial, nomeadamente dos computadores, dos telemóveis, dos automóveis, de toda a rede de telecomunicações terrestres e não terrestres a nível mundial. A China deixou de ser um país atrasado para ser um país que lidera não só o comércio mundial, mas lidera também a tecnologia mundial neste momento. Infelizmente, apesar dos protestos da Europa, nomeadamente da Comissão Europeia, equivalente à Ministra dos Gossos Estrangeiro Europeu, Frederica Mogherini, para a libertação daqueles que ainda, desde há 30 anos, estão presos na sequência dos massacres de Tiananmen, massacres esses que terão levado a cabo a morte de, segundo algumas fontes, cerca de 100 mil pessoas na China. Provavelmente não são tantas, mas certamente que serão mais do que as 200, do que as estatísticas oficiais do Partido Comunista Chinês dizem. Frederica Mogherini tem tentado a libertação dos presos de Tiananmen, desde um pastor, escritores, antigos estudantes, não tem conseguido. O governo chinês é implacável nesse aspecto, inflexível. Por outro lado, assistem-se manifestações e greves em Hong Kong contra o poder do Partido Comunista Chinês, mas nada disso resulta. A China de hoje é uma potência mundial que, devido à fraqueza, à incapacidade total demonstrada pela liderança americana atual, de Trump, está a conduzir os destinos da humanidade. Não é só a grande fábrica do mundo, é também o grande motor do desenvolvimento tecnológico a nível mundial. E isso é de temer, porque a China é um perigo para a liberdade mundial. E se a China vem hoje com punhos de renda, a verdade é que nada nos diz que amanhã não toma atitudes como as que tomou em Tiananmen. E a China, não só no que toca à melhoria da sua imagem, e à substituição até nas Nações Unidas do lugar que os Estados Unidos estavam a ocupar, porque os Estados Unidos retiram-se, nomeadamente da Unesco e várias organizações das Nações Unidas, e esses lugares importantes são ocupados pela China. Por outro lado, a China, para além dessa ocupação de espaços vazios deixados pelos Estados Unidos e nas Nações Unidas, mesmo a nível interno, de certo modo, apreendeu as lições de Tiananmen e, embora domine completamente as redes sociais, censura as redes sociais, a verdade é que deixa uma pequena margem, nomeadamente através dos chamados papéis brancos, em que as pessoas podem manifestar a sua insatisfação para com o governo. No entanto, isso é apenas um maquilhar da imagem chinesa a nível mundial e, se alguma vez tememos o perigo amarelo, no sentido de temermos o perigo da China dominar o mundo, neste momento é cada vez mais notório esse perigo amarelo, e a Europa tem de se unir cada vez mais para se defender desse perigo de domínio chinês. Infelizmente, há aqui, por alguns Estados Europeus, uma política de traição aos interesses europeus e aos interesses das próprias pátrias. No caso de Itália, Matteo Salvini já aceitou aderir à rota, à chamada rota da seda, que é mais uma forma de domínio que a China está a exercer sobre o mundo, particularmente pretende exercer sobre a Europa. Infelizmente, Portugal, com algumas vantagens que o país possa ter, a verdade é que contribuiu também com um empréstimo em obrigações chinesas para lançar pela primeira vez na Europa a moeda chinesa como substituto até do dólar e, de certeza, concorrente do euro a nível mundial. A Europa tem de se precaver, deve precaver-se para preservar a sua liberdade, deve precaver-se para continuar a ser um farol de solidariedade no mundo. Se o não fizer, se não se unir, dada a incapacidade dos Estados Unidos por uma manifesta ignorância das classes médias americanas que elegem Trump e elegem gente do nível de Trump que manifestamente não percebe o mundo em que vive e que continua a ser prisioneira do complexo militar e industrial americano que não representa de qualquer modo os melhores interesses da América e do próprio mundo livre a nível mundial. Face à incapacidade americana, a Europa deve unir-se então contra esse perigo, um verdadeiro perigo amarelo que emerge da China. Esperamos que o consiga fazer. E com este termino, até a próxima Política Impura. Despeço-me com amizade. 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 Despeço-me com amizade.